Bom, boa noite a todos e a todas, queria primeiro agradecer àqueles que tiveram a coragem, de deixar o jogo do Flamengo vir para cá. É difícil, meu deputado, você disputar com o jogo do Flamengo e Penharol, entendeu? Então, esses álbuns bravos que estão aqui estão acima, não é isso? Dessas pequenas coisas, Flamengo e Penharol e por aí adiante, entendeu? Eu também sou Flamengo e isso também, entendeu? Mas, para mim, as questões políticas estão acima do futebol, entendeu? Então, é o seguinte, queria agradecer àqueles que deixaram o jogo do Flamengo e estão aqui vindo, vindo aqui para chegar e para debater com o companheiro Genuíno. Esse já é a nossa terceira palestra sobre ciclo de debate sobre o fascismo. Eu tenho notado uma coisa, que sempre o lado direito está mais cheio, mas também é o lado esquerdo de quem entra, entendeu? Então, está tudo certo, está tudo na boa, entendeu? Então, aqui, acho que o pessoal entra e tem a tendência... É, não! Mas foi isso que eu falei, falei, eu falei assim, olha, eu tenho notado que sempre o lado direito está mais cheio, mas também é o lado esquerdo de quem entra, né? As pessoas têm a tendência de ficar na esquerda, é isso. Caiu outro? Bom, gente, olha só, afora, né, isso, a gente esperava que tivesse um público aqui ao vivo maior. Nós não sabíamos de verdade que iria coincidir com o jogo do Flamengo-Penharon, mas sempre esse nosso debate é as quintas-feiras. Fazemos dessa maneira. E coincidiu, com paciência. Eu sou flamenguista, mas eu acho que o Flamengo vai ficar para trás nessa, né? Já perdeu aqui, imagina lá. Vamos ver, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas quem está vendo o jogo do Flamengo está perdendo um grande debate, está perdendo a chance de chegar e de se instruir, de se municiar para disputar com o fascismo. E isso que nos importa nesse momento. O Flamengo, entendeu, tem todo o tempo da vida para ganhar, Libertadores, Brasileirão e por aí vai. Bom, gente, olha só, nós convidamos para esse debate um lutador do povo brasileiro. Um lutador do povo brasileiro que tem uma grande história. Tem uma grande história, tem um grande acúmulo e tem, está certo, profundos conhecimentos, porque também é um estudioso do Brasil e também dessas questões. Das questões de Lofé, que é uma das manifestações do fascismo. Bom, como eu tenho dito sempre, nós iremos estar, depois de todo esse ciclo, vamos fazer uma publicação com todas as palestras. para que a gente possa ter, isso é a mão, conhecimento para disputar e para superar esse momento complicado que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma quadra, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, da ascensão da extrema-direita, da ascensão do fascismo. Evidentemente que isso, por exemplo, é consequência, não é isso? Do fracasso do neoliberalismo. Esse é o grande problema. Bom, e para encerrar, eu só queria dizer que o companheiro Genuíno trouxe dois livros, está certo, dele para serem vendidos, que estão aqui do lado. Então, nós podemos estar, depois, não só comprar, como também levar o autógrafo do autor, não é isso? do autor dos livros. Como nós estamos sempre feitos, não é isso? O Clóvis é o nosso coordenador do SOS Brasil Soberano, e isto, este é mais um debate desse nosso SOS. Eu vou convidar o companheiro Clóvis, que não queria, para ficar aqui na mesa. Você não queria? Você falou que não queria. Bom, mas depois, no outro, nós vamos chegar, nós vamos, talvez, circular com o outro diretor aqui do centro para poder chegar e poder fazer uma renovação na mesa. Companheiro Genuíno, você não está ao vivo, mas você está sendo gravado. E nós vamos deixar isso aqui gravado para que todos possam assistir. Então, eu também queria agradecer a todos que venham chegar e assistir a palestra do Companheiro Genuíno. Muito obrigado a todos vocês, flamenguistas e não flamenguistas que estão aqui, está certo? Amém. Pessoal, boa noite a todas e a todos. O Límpio, quando falou nesse ciclo de debate, eu queria já anunciar, hoje nós vamos estar aqui com o nosso dileto companheiro, já Genuíno, e no dia 31 de outubro, nós vamos estar aqui com o nosso companheiro que está aqui presente, Pisolato, nós vamos passar o filme do Pisolato, e depois vai ter um... O filme é o Leifé, e depois nós vamos fazer um debate sobre o filme com o companheiro Pisolato, porque ele vai fazer uma avaliação do filme, vai fazer um comentário sobre o filme, e depois... Tomara que o Silvio esteja em condições, porque o Silvio é o autor do filme, se ele estiver em condições de saúde, será um prazer para todos nós também contarmos com a presença do companheiro Silvio Tender, grande cineasta. Ok? Eu vou passar direto a palavra para o nosso... José Genuíno, a palavra é sua, Genuíno. Bem, companheiros e companheiras, boa noite. Eu quero dizer para vocês que quando a Lídia me solicitou a agenda, tem algumas entidades e alguns movimentos no país que a gente não tem o direito de dizer não. Uma dessas entidades é o sindicato do ZRG aqui do Rio de Janeiro, porque no momento que eu estava no fio da navalha, eu estive aqui no sindicato, fui acolhido com a minha filha para lançar o livro dela, Felicidade Fechada. E, portanto, eu não fui discutir. Ela me deu o prazo e no prazo determinado eu liguei dizendo que tinha que vir, porque tem coisas que você não discute, você tem que cumprir. Então, eu estou aqui em nome de uma gratidão e de uma solidariedade que eu recebi do sindicato e eu aprendi na minha vida, ao longo desses mais de 50 anos da minha militância política, a trabalhar com esses dois valores. O valor da gratidão, da solidariedade, do companheirismo, da camaradagem, que são preliminares das minhas crenças, das minhas escolhas políticas, pelos mais diferentes caminhos que eu trilhei. Fazer o debate aqui hoje sobre a direita, a extrema-direita, fascista, envolve para nós, inclusive, começar com a eleição de 2024. Essa eleição está revelando que não há limite para a espetacularização, para a criminalização da política, para a degradação da política. Não há limite, não há ritual, não há liturgia que possa encobrir os verdadeiros interesses de uma maneira de fazer política, que é a negação da política. Portanto, eu acho que a gente tem que partir de uma constatação. O fenômeno da extrema-direita fascista não é apenas eleitoral, não é passageiro, e como o companheiro estava colocando aqui, é uma quadra histórica que nós estamos vivendo. E essa quadra histórica, ela tem que ser enfrentada, e eu vou opinar sobre isso aqui, a partir de uma posição anti-sistema. O grande dilema que a gente está vivendo nessa eleição é para derrubar ou nós assumimos uma postura anti-sistema e combate o sistema com o seu credo, ou então nós vamos acabar sendo domesticado por ele. E, para mim, as lições são três lições importantes que a gente viveu recentemente. Primeiro, na França, que a esquerda se uniu, ganhou a eleição, e aquele liberal que prega a democracia para o mundo inteiro não respeitou o resultado da soberania popular. Segundo, a experiência do México, que o Obrador conseguiu a sucessão com uma mulher que procura, com o programa, inclusive, dar um avanço em relação ao que foi a experiência do Obrador. E a terceira foi agora, recentemente, que a grande mídia não divulga, foi a disputa em Sri Lanka, que um governo de esquerda ganhou a eleição, um governo, inclusive, que disse de um partido marxista. Eu coloco essa questão, pessoal, porque a extrema direita, ela nasce das entranhas do neoliberalismo. O neoliberalismo é a administração da crise do capitalismo, porque o nível de acumulação capitalista, o nível de reestruturação do capitalismo, o nível de captura dos fundos públicos para salvar os especuladores, o nível de captura das fontes de matérias-primas, chamadas commodities, no caso do Brasil e da América Latina, é água, proteína animal e vegetal, e minérios. E essa reestruturação global que exigiu uma mudança profunda na forma de exercer a política. E essa mudança foi exatamente em cima da crise da democracia liberal. A democracia liberal, que foi cantada em prosa e verso pelo liberalismo econômico, ela hoje é descartada, é disfuncional. Por quê? Porque a política é destronada, a política, enquanto disputa de projeto, disputa de ideias, choque de classe, é destronada, ela é deslegitimada e tem vários movimentos sobre isso. A sociedade, ela é mercantilizada, o que vale é o valor do indivíduo, da meritocracia, e as instituições são capturadas por um modelo de autoritarismo. Foi mais ou menos o que a gente viveu aqui no golpe de 2016, é o que a gente vive, inclusive, hoje, com essa institucionalidade autoritária que nós vivemos. O Congresso estabelece um parlamentarismo orçamentário, se o presidente fica em minoria, ele pode sofrer, inclusive, chantagem em relação ao impeachment, o Senado pode decidir sobre o mandato, o Supremo pode julgar, e tem o Ministério Público, que é o quarto poder, que a gente esqueceu de falar dele, que ele pode oferecer a denúncia. Então, aquela institucionalidade da Constituição de 88, ela foi violentada. Ela foi violentada pelo golpe de 2016, e ela foi violentada pelo processo de emendas constitucionais, quando a Justiça brasileira iniciou o caminho da judicialização da política. E olha bem quem te viu e quem te vê. Em 2012, eu e outros companheiros do PT fomos julgados em plena campanha eleitoral com aquelas cenas transmitidas ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a PGR disse que não vai denunciar o Bolsonaro por causa do clima eleitoral. Vocês estão vendo a decisão da PGR. Em 2012, tinha que nos julgar. E vocês viram, até houve quase uma ameaça de crise, porque o Lula tomou um café com o Nelson Jobim, que era amigo dele, e o Gilmar Mendes passou por lá e quase estourou que o Lula estaria pedindo ao Gilmar Mendes, vocês devem estar lembrados dessa história, foi manchete e tal, que não condenasse os companheiros do PT, que era uma mentira, uma fake news. Isso foi uma manipulação, inclusive, eu não vou citar o nome aqui, até porque uma delas faleceu, de duas grandes jornalistas do famoso veículo da ordem neoliberal, que vocês sabem que eu não vou citar o nome. Então, olhem bem, eu estou colocando isso, pessoal, porque a judiciação da política foi o primeiro passo. Tirar, dissecar da política, aquela questão do conflito, da luta de classe, da expressão popular. tem que dissecar, desidratar. E aí a política virou o quê? Coisa feia, corrupção, corrupção na medida em que ela é, a negação da política, ela vai ser exercida por quem? No início do século XXI, a política foi exercida pela ideia das agências governamentais. Para todas essas áreas privatizadas, surgiram as agências. A ANEL, a ANP, a ANATEL, Banco Central Independente, aí o que ele está aprontando no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e as organizações que estão livres da política. A política não pode contaminar a meritocracia, a gestão pública. Agora, quem é que domina essas agências e os bancos centrais? O capital, o deus do mercado. E vocês estão vendo o tipo de constrangimento, o tipo de enfrentamento, o tipo de empurrar o governo Lula para os constrangimentos da política deles. Esse processo chegou na criminalização. E o grande momento da criminalização começou com o mensalão, que era criminalizar a atividade política. essa criminalização teve no ápice a Lava Jato, em que você faz o espetáculo do inimigo, tem que ter um inimigo, porque a criminalização trabalha com a ideia de um inimigo, esse inimigo tem que ser condenado antes de qualquer julgamento, os fins justificam os meios e saem de baixo. E foi isso que nós tivemos uma espécie de guerra permanente com a experiência da Lava Jato. Este processo enterrou a democracia liberal. Não é por acaso que os grandes partidos da democracia liberal no Brasil, MDB, PSDB, Cidadania, PFL e Edicaterva, foram os grandes derrotados. Eles promoveram o golpe, mas quem ganhou com a vitória do golpe? A extrema direita que produz este candidato que nasceu da escola aqui, da AMAN, de Resende, e aparece como o resgate da ditadura militar. É importante levar isso em conta, porque esse processo de negação da política busca criar uma legitimidade para o caminho autoritário, que aqui no Brasil foi a ditadura. É tanto que, nas manifestações de 2013, o que aparecia? a volta dos militares, a defesa da ditadura militar, que apareceu como um pano de fundo daquelas manifestações. Este processo da negação da política, pessoal, nasceu nas entranhas do neoliberalismo. O neoliberalismo como... O neoliberalismo é a administração da crise do capitalismo. Por quê? Veja bem, o capitalismo precisa reestruturar a relação capital e trabalho. O capitalismo precisa os fundos públicos para fazer a tirania fiscal. A tirania fiscal é para valorizar a especulação financeira. O neoliberalismo hoje joga no mundo 6 bilhões de dólares. Bilhões de dólares na especulação. Se você somar o PIB mundial, não dá um bilhão. Trilhão. 6 trilhões nos títulos da dívida, ativos financeiros, que é papel e especulação. O PIB mundial não chega a um trilhão e pouco. Hã? Pois é. Agora, a especulação é 10 vezes. Isso, pessoal, esse sistema está podre. Não tem... Ele está podre, ele está vivendo uma crise profunda. Agora, essa crise profunda tem que ser enfrentada como? Com governos autoritários, governos messiânicos, governos que não podem conviver com o povo unido e organizado. Por isso que o processo eleitoral tem que ser desqualificado, deslegitimado. O que está acontecendo na eleição em São Paulo? Aparece um espetacular candidato que faz da política um grande circo, uma grande enganação. Esse processo, pessoal, também está acontecendo em outras capitais que não tem a visibilidade de São Paulo. O que que acontece? Você tem a degradação social, a degradação econômica, a degradação dos valores e as pessoas perdem o sentido do futuro. Então, você tem o ódio, a vingança, você tem o medo e você tem o revanchismo. As pessoas são arrebentadas, precisa ter um culpado. quem é o culpado? São os políticos. Aí vale para tudo. E aí, o voto não tem o significado politizado da escolha, da disputa, etc. Porque não há essa confiança. Por outro lado, eles criam uma narrativa que tudo que é comunitário vira inimigo. O sindicalismo é inimigo, o socialismo é inimigo, o comunitarismo é inimigo, o socialismo nem se fala e você vê um candidato da extrema direita de São Paulo falar que nós somos contra o condomínio comunista. Sem definir bem o que é. Este processo, pessoal, ele tende a causar muito estrago na sociedade humana. Por quê? Porque essa crise que eu estou referindo aqui o Brasil como palco, ela é uma crise internacional. Você tem uma geopolítica sem institucionalidade, está aí o discurso do Lula na ONU que mostra bem o vazio de poder no mundo. Você tem as atrocidades genocidas do governo de Israel e ninguém segura. Você tem a crise na Europa, inclusive com o florescimento de uma extrema direita nazista da Alemanha, vocês viram recentemente. Vocês têm uma crise com a guerra na Ucrânia que os Estados Unidos botam na conta da União Europeia. e o mundo caminha e aí se cria a seguinte, que é o que interessa aqui, cria-se a seguinte situação. O futuro da humanidade é pavoroso. As pessoas têm medo, insegura e se recolhe ao pessimismo, ao niilismo, ao individualismo. E aí a ideia de luta coletiva, de luta social, a ideia de trabalhar com um projeto coletivo, ela não mobiliza mais corações e mentes. Neste cenário, pessoal, aconteceu que o capitalismo, no início do século XXI, ele se apresentava como eterno. Acabou o socialismo, Leste Europeu, União Soviética, o capitalismo é eterno. O mundo pode se acabar, mas o capitalismo não. Fim da história, fim da doutrina de classe. E aí eles foram com tudo para o processo de privatizações no mundo inteiro, depois eles foram para a desregulamentação com a globalização e eles foram para o processo de um poder monolítico unitário sob o comando dos Estados Unidos. Esse monolitismo se quebrou com a crise de 2008. Com a crise de 2008, se foi desenhando uma nova geografia política do mundo, principalmente com a cessão da China e agora, mais recentemente, com a guerra na Ucrânia. Esse processo, pessoal, produziu o quê? Uma barbarização que não tem limite. De um lado, a acumulação capitalista também não tem limite. Os grandes capitalistas do mundo certamente estão tremendo lá embaixo quando vê o grau de acumulação dos monopólios das big techs, da indústria armamentista que mata e lucra com ela, do sistema financeiro, do processo de privatização. Veja bem o que acontece aqui, vocês estão em exemplo concreto. Privatizaram o saneamento em Rio de Janeiro. Olha o que que deu do SEDAI. Vão privatizar a Sabesp em São Paulo. Olha o que que vai que dar. Por quê? Porque eles estabeleceram uma espécie de credo. O credo desse modelo é, primeiro, rentismo, segundo, privatização, terceiro, desregulamentação e quarto, que é a menina dos olhos, tirania fiscal. Começou com a lei de responsabilidade fiscal do governo, Fernando Henrique Cardoso, foi para a lei de responsabilidade fiscal e nós adotamos envergonhadamente o ajuste fiscal do nosso governo. Nós não peitamos, nós não peitamos a concepção de ajuste fiscal, que eu achei que ele devia ter peitado. Eu estou colocando isso aqui para o debate, pessoal, por quê? Porque qual é a grande discussão que a gente faz hoje? Eles, a extrema-direita nasce com a ideia de que, para defender a essência do sistema, ela aparece como antissistema, porque ela aposta no anarco-capitalismo, ela aposta no caos, ela aposta na bagunça, ela aposta no espetáculo, para criar nos subordinados, nos arrebentados, a ideia que não vale a pena se unir, se sacrificar e lutar. E aí, cria paralisia. A melhor coisa para o sistema capitalista é criar um povo desmobilizado, desestimulado, enfraquecido, que não confia em ninguém. Para isso, o que acontece? Para isso, é necessário substituir as regras do mercado pela proteção dos indivíduos através do Estado forte. O Estado forte, eles não negam, só que não é para conduzir, para induzir, o Estado forte é para reprimir, para matar e fazer o que vocês estão vendo aqui no Rio de Janeiro, que é a experiência das milícias e em São Paulo, a matança promovida pela política de segurança máxima do Tarcísio. Este caminho é uma espécie de guerra permanente. O modelo neoliberal governa como se fosse uma guerra permanente. É uma guerra permanente. É tensão permanente. Neste quadro, pessoal, eu acho que essa crise que é sistêmica, porque ela abarca todos os aspectos, é geopolítica, é social, é pandêmica, é cultural, é ambiental, é energética, é de mobilidade humana, tudo está em risco. Diante de uma crise desse tamanho, só tem dois caminhos. A crise por si só não derruba o sistema. O imperialismo não morre de morte morrida, é de morte matada. Então, o imperialismo inglês que está até hoje com suas marcas indeléveis de sangue e de violência. E olha bem, o imperialismo inglês foi derrotado pelo imperialismo americano. e o imperialismo americano enfrenta uma crise, uma certa decadência, mas ele demonstra uma arrogância e uma força tecnológica e militar que sai de baixo. E quando ele aparece disputando com a China, aí, meu, é barra pesada. Então, é nesse quadro de crise que nos interessa muito colocar aqui para vocês que o debate é o seguinte, e qual é a alternativa? e aí eu tenho algumas opiniões que eu vou deixar bem claro aqui, que são algumas opiniões inclusive críticas ao meu partido e ao governo. Primeiro, o seguinte, numa crise sistêmica, quem quer resolver a crise, não adianta você falar dela, porque as pessoas já estão sentindo a barra pesada. Você tem que falar das alternativas para enfrentar a crise. Segundo, você tem que trabalhar com o sistema como um todo, denunciar o sistema. Não é que você vai fazer uma eleição e vai derrubar o capitalismo, você tem que colocar, em vez de você fazer curar com os paradrapos e bandidos, você tem que fazer das cirurgias. Você pode até ser derrotado, você tem que falar, porque você ganha legitimidade nos corações e mentes para esse projeto. Eu acho que o governo pode ser obrigado a se submeter à pressão da mídia e eles tentam empurrar o Lula para a direita para ser domesticado pela hegemonia do gentismo. Mas nós temos que dizer, nós temos que falar, nós temos que fazer, botar a votação no Congresso mesmo que a gente perca. Nós temos que, ao disputar no governo, olhar para a sociedade. Não dá para o governo botar 8 bilhões em salvar Porto Alegre e o prefeito que ajudou a afogar a cidade está em primeiro lugar nas pesquisas. Tem alguma coisa errada aí, pessoal? Não dá. Isso quer dizer que para a gente governar na crise, nós temos que tensionar. Você pode até não ter força para quebrar a corda, você tem que tensionar, você tem que polarizar, você tem que enfrentar, até para poder arrancar algumas conquistas. Em primeiro lugar, isso aí. Segundo, você tem que ligar as ações imediatas com as ações de médio e longo prazo. Por exemplo, as enchentes, os incêndios, a crise da segurança pública, tinha que exigir do nosso governo uma política de pronta resposta e de articulação mais imediata. Mais imediata. Por quê? Para você governar num quadro de crise sistêmica, você tem que governar num terreno minado, num terreno quente. E você tem que governar também de maneira tensa. A política internacional, você tem que... O Lula tensionou na questão da Ucrânia e na questão do genocídio contra o povo palestino. Mas, ao mesmo tempo, passa a ideia de que tem que dialogar prioritariamente com os Estados Unidos e com a União Europeia. não dá. Você tem que dialogar. Não pode romper com isso, mas tem que dialogar com os BRICS e tem que apostar na integração latino-americana. Daí, a posição sobre a Venezuela é ser um equívoco. Você pode até dizer, olha bem, o artigo 4º da Constituição, o que ele diz? os princípios da relação dos Estados com o Brasil. Autodeterminação, soberania nacional, não interferência dos atos internos, respeito aos direitos humanos e diálogo para construir a integração latina-americana. A gente podia dizer o seguinte, o Brasil tem relações com o Estado venezuelano. Se o Estado proclama uma eleição, a gente respeita essa proclamação, mesmo que a gente discorde do governo. nós vamos criar uma fiscalização de boca e de urna para os B.O.s dos Estados Unidos, que vai ter eleição daqui a pouco? Que história é essa? Ninguém critica o Macron, que não respeitou a soberania popular e não botou um governo de esquerda e ele fica dando lição de liberalismo para o mundo inteiro? Não dá. Então, eu estou mostrando isso aí, que tem coisas que a esquerda, nós vivemos uma época, pessoal, que é fundamental ter uma esquerda que não tenha medo de ser esquerda. Não tenha medo de mostrar sua identidade. Não tenha medo de mostrar qual é o futuro que ela prega. Para isso, nós temos que enfrentar esse credo. O que eu chamo de credo neoliberal tem que ser enfrentado. Então, nós não podemos conviver, nós podemos conviver, mas nós não podemos aceitar a legitimidade do rentismo, de privatizações, de tirania fiscal, de relações internacionais que criam constrangimento político para o governo não podemos aceitar. Você pode até dizer que não tem força, mas aceitar é diferente. Uma coisa é você dizer, eu não tenho força para peitar, mas eu não, mas eu tenho força para dizer não. Essa é a diferença. nessa. Nesse sentido, eu acho que nessa política você tem hoje uma direita truculenta, de tipo fascista, que não tem limite. Esse espetáculo de São Paulo pode se proliferar para 2026, porque eles não têm limite, pessoal. Para negar, para mentir, para dominar, não tem limite. Eles são criativos no caminho da barbárie. E pode surgir fenômenos desastrosos. Também nós não podemos achar que vamos unir com a direita civilizada para enfrentar a direita bárbara. É um equívoco. Nós temos que, primeiro, construir um polo de esquerda que tenha estratégia tática e estratégia de programática. Em segundo lugar, fazer alianças pontuais. Você pode fazer aliança pontual. Uma aliança pontual que não é permanente. É naquele ponto, naquele momento. E aí, em terceiro, você sempre vai criar um polo de polarização. Por quê? Nós não vamos encerrar a realização do nosso programa para enfrentar a direita sem enfrentar o neoliberalismo. Aí é uma questão chave. Se é verdade o que eu estou dizendo para vocês, que a extrema-direita, a incubadora da extrema-direita é o neoliberalismo, ela não nasceu por acaso? Ela não nasceu de um iluminável Bolsonaro? Ela não nasceu daí. Ela nasce das entranhas de um conservadorismo autoritário que estava mergulhado nos porões e ele deu voz e voz. Ela nasce do machismo, do racismo estrutural, da perseguição aos povos originários, da relação selvagem de capital e trabalho. Ela nasce de um modelo de capitalismo autoritário, selvagem e dependente. Se eu não enfrentar esse programa neoliberal, eu não vou ir nas raízes do combate à extrema-direita. E aí cai na tragédia política. eu vou fazer, eu vou achar que com a aliança ampla é possível derrotá-la? Aí ela vira antissistema e nos derrota. Veja o drama da Argentina, veja o drama de Equador, veja o drama de El Salvador com Bukele. E esse processo que se alaça no mundo, quer dizer, uma extrema-direita fascista pousa de antissistema, captura o sentimento dos deserdados, dos desesperados, e aí vai aparecer como negando tudo. E aí qual é a base organizativa disso? A religião da prosperidade, que vem dos Estados Unidos com as várias correntes do protestantismo de prosperidade, vem da matriz do Fox na Espanha, vem de uma direitização que teve na Igreja Católica e esse processo de transformar a religião num partido político ou no poder econômico. Em vez da religião ser aquela força subjetiva, respeitável, que você aceita e você convive democraticamente, a religião passa a ser o sinônimo da intolerância, do maniqueísmo e que respalda a violência. Isso começa a ficar evidente e vocês estão vendo sinais disso. Então, nesse ponto, pessoal, eu acho que para a gente ser eficaz na derrota da extrema direita, nós temos que ter um programa. Qual é a base desse programa? É a plataforma de discutir direitos. Eu quero discutir os direitos universais, direito ao trabalho, à educação, à saúde, ao meio ambiente, direito à segurança pública democrática e eficaz, direito ao ar, direito à água, direito à saúde e à educação, direito à mobilidade urbana, direito a uma sociedade em que o direito à felicidade seja aquilo que o escritor francês diz muito bem. Quando a felicidade é um direito coletivo, ela é subversiva, porque ela não é um direito individual. Individualmente, você pode ter feliz, porque é ter o progresso, mas quando é coletivo, não. Você tem que fazer transformações e mudanças. eu acho que é fundamental a esquerda trabalhar com não cair na separação entre a pauta chamada identitária, que eu acho equivocada, eu não falo pauta identitária, eu falo a pauta pela afirmação de direitos. A esquerda tem que vincular a pauta do movimento feminista, a pauta do povo negro, a pauta da comunidade de LGBT que a mais, a pauta da população originária com a pauta de capitalista. Se a gente não fizer esse vínculo, eles buscam capitalizar a pauta feminista, a pauta antirracista, através principalmente das ONGs, que negam o papel do partido político, faz uma relação com a mídia, porque ela interessa limpar a imagem, isso faz parte de limpar o sangue que eles são responsáveis historicamente no país, e vão fazendo o processo de domesticação. Neste sentido, eu acho que é fundamental a gente ter um cenário de luta na institucionalidade e fora da institucionalidade. No palácio e na rua. Eu fiz uma escolha, e estou materializando isso. Eu não quero mais exercer representação nenhuma. Não quero. Eu quero ser um porta-voz desta posição política nas ruas, nos movimentos sociais, na base do PT, na base dos partidos de esquerda, no movimento sindical. Porque a representação política que eu exerci durante tanto tempo, ela, para mim, bateu no teto. Bateu no teto. E eu quero construir um outro modelo de fazer política, que é esse modelo que eu estou vivendo aqui com vocês, que amanhã eu vou viver nas ruas de São Paulo pedindo voto, que eu vou viver depois, na campanha da feira com bolos, domingo de manhã. Porque, para mim, a esquerda tem que voltar à sociedade e dialogar com ela. Abraçar a sociedade e ouvir. Abraçar a sociedade com os movimentos, com as instituições sociais, com os setores progressistas da igreja para dialogar comunitariamente. Se a esquerda não fizer esse movimento, no meu modo de entender, nós seremos impotentes para enfrentar, nessa quadra que o companheiro falou aqui, essa ofensiva da extrema-direita. Ora a direita gourmet, entre aspas, civilizada, entre aspas, usa a extrema-direita e diz, ó, o bicho é feio. Se contenha, não radicalize, porque o que vem é pior. Ora, eles fazem aliança para derrotar. O que eles estão tramando aqui no Brasil, pessoal? Eles estão tramando uma direita reciclada para derrotar a gente em 2026 com o provável governador de São Paulo. Eles que estão tramando. Por isso que a eleição do atual prefeito é fundamental para dar força ao atual governador de São Paulo. e nessa caminhada todos os veículos de comunicação monopolista estão nela, as rádios estão nela, os jornalões estão nela e a televisão está nela. E a gente criou uma ilusão. Criou uma ilusão. Eu também, nesse ponto aí, eu tomei uma decisão. Eu não quero falar com a grande mídia. se a grande mídia quer saber o que eu faço, ou leia o 247, o DCM, fórum, outubro, aí vai lá, vê o que eu falo. Eu não falo diretamente com eles. Não falo. Eles me ligam toda semana. Eu digo, eu não falo com vocês, porque para mim vocês são carraços. Quando eu saí da cadeia na época da ditadura militar, em 77, quando eu vi um carro de polícia, eu me assustava. Quando eu saí da cadeia por causa do Mensalão, quando eu vi um carro da mídia, eu me assustava. Para mim, é a mesma coisa. Só que uns me torturaram no pau de arara, outros me torturaram na alma. E o exemplo mais claro disso foi um grande pesadelo que eu tive na minha experiência de Mensalão, que a minha companheira ficou assustada, porque eu sonhei num pau de arara, só que quem me interrogava não eram os Verde Oliva. era a toga preta, que me interrogava num pau de arara, que era o Silvio da ditadura. E quem me interrogava? Toga preta, não era a Verde Oliva. Para mim, era uma síntese do que é essa coação e essas novas formas de coação que existem no sistema capitalista neoliberal. Porque não existe mais, pessoal, humanismo, valor, pluralidade, respeito. Não tem. Não tem mais nada. é o jogo bruto, é o jogo pesado. É matar. Ou você mata fisicamente, ou você mata a reputação, mata a imagem, mata as relações, mata a credibilidade. É uma morte também para quem faz política. Então, eu quero colocar essas coisas para vocês dizendo aqui o seguinte, para a gente derrotar a extrema-direita fascista, nós temos que abrir um amplo debate da esquerda e defender uma frente de esquerda, é o que eu proponho, fazer uma frente de esquerda no campo político e no campo social. PP, PSOL, PCdoB, parte dos partidos de PV, de PE, de rede, de PSB, de PDT, parte desses partidos e construir um polo social político, com base no consenso progressivo. Você não vai ter direção, você vai consensuando progressivamente para criar uma respeitabilidade entre as forças de esquerda. Por exemplo, São Paulo, o PT deu um grande exemplo com a candidatura do Boulos e nós estamos fazendo tudo para botar o Boulos no primeiro lugar, no segundo turno e ganhar a seleção. E a campanha do Boulos é como se fosse a campanha do PT. E aí nós vamos criando uma relação de confiança. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, eu estou dando a minha opinião aqui, tudo bem, a coisa vai para o voto útil, mas eu acho que a gente devia ter feito uma tratativa com um candidato de esquerda que disputasse um programa popular mais à esquerda. Porque na hora que você rebaixa o programa, você perde o diálogo com essas franjas do movimento popular e do movimento social. E eu acho que em outras cidades está havendo unidade da esquerda, em outras não está havendo. Eu acho que a gente devia unir a esquerda, permanentemente. A direita não fascista, você pode fazer a aliança pontual para um objetivo concreto, para uma demanda concreta. E aí você não vai se isolar. É mais ou menos um modelo que a França e submissa fez. O Melanchon disputou com a frente submissa, atraiu o PS e o Partido Comunista dos Verdes, ganhou a eleição e disse, aí nós vamos chamar a direita para conversar. Se a esquerda não tem força, pessoal, a esquerda tem que ser polo de atração. E nós temos que ter força para atrair. Essa ideia de que a gente se dilui para ganhar, a gente ganha, mas não leva. Porque a direita brasileira, ela nunca perdeu, pessoal. Ela é machista, patriarcal, autoritária. e não cede. Não cede. E quando a gente tem ilusão nela, eu nunca esqueço um recado que eu recebi do Antônio Cândido. Eu estava numa época do Bençalão muito abatido e ele disse, levanta a cabeça, rapaz. Vocês fizeram a revolução para botar o povo no orçamento. Isso agora de botar o povo no orçamento não é para o capitalismo. O orçamento é para botar o capital. E vocês botaram o povo. Eles tinham os únicos. 65 milhões de brasileiros estavam no orçamento. Vocês acham que isso ia durar muito? Não, eles iam dar um golpe, qualquer que fosse o presidente. Agora vocês esqueceram duas lições da luta de classe. Primeiro, tem que ganhar o coração e a mente, não apenas a barriga. Segundo, não pode ter ilusão nessa burguesia. Você pode até fazer aliança com ela, mas sem ter ilusão. E a gente teve ilusão na classe dominante. E essa ilusão foi a ilusão que produziu o golpe. Nós ganhamos a eleição em 2014 fazendo enfrentamento. Em seguida, nós chamamos o Levi para administrar as finanças. Não dá. Não combina. Então, eu estou colocando essas coisas aqui para vocês, para o debate, porque eu estou empenhado nesse debate. Vocês vão ver nesse livro, Uma Vida em Entrevista, que eu estou dialogando sobre isso. Até porque eu participei da luta armada, do movimento estudantil, da clandestinidade, cinco anos de cadeia na ditadura, de fundação do PT. Eu entrei no PT com uma postura bem de esquerda. Fiz uma opção. Eu tive uma grande ilusão política que foi achar que o parlamento era o grande caminho para fazer as mudanças. Entendi de tudo. Não é, Marcelo? Eu entendi de tudo no parlamento. Eu tinha uma regra. Eu vou impedir que a maioria ganhe tudo. E aprendi todos os macetes. Chegou uma hora, meu, que os caras disseram, ô, meu, você é legal para dar entrevista, para ser fonte, para dar entrevista no Salão Verde. Mas o Lula ganhou a eleição e o que está em jogo é um projeto. E você faz parte desse projeto. Se prepara que vai vir bala. Aquela bala dum-bum que entra e explode dentro do corpo. Foi para o salão. Foi para isso, pessoal. Não tinha nada concreto, não tinha nada, mas eu tinha que ser condenado porque era presidente do PT. É tanto que eu usei o lema. Eu fui condenado pelo que eu era, não pelo que eu fiz. Então, para mim, isso é uma lição muito grande. E porque se a gente tiver ilusão nesta classe dominante, ela nos golpeia. Eu também não estou propondo que a gente ganhe uma eleição e faça esquerdismo e desvarado. Não. Eu acho que você ganha a eleição, ter um compromisso realmente profundo com o povo, tensionar em algumas coisas. eu acho que tem coisa que não dá mais para a gente negociar. Está certo? Por exemplo, eu acho que o modelo de privatização do Brasil tem que ser revisto. Privatizar água, saneamento, transporte e energia, não dá. Não dá. Isso é uma questão de princípio. Nem vou pela terceirização que é o sistema de OS. Não vou. Isso, para mim, é uma questão básica. E, a partir daí, eu vou tensionar. Eu posso até não ter força para rever, mas eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer. Se eu não disser, o meu silêncio, que a Coberta estava me falando, que às vezes o governo fica calado, né, Coberta? Se eu não disser, as pessoas não vão se conscientizar. Tem que dizer. Tem que falar. Então, é bem assim, porque eu quero terminar dizendo para vocês. Eu estou propondo um caminho de construir uma hegemonia democrática e popular. hegemonia é uma contra-hegemonia, porque nós estamos vivendo sob a hegemonia do neoliberalismo. Hoje, eu estava assistindo a entrevista do Boulos no SP1. A pauta do jornalista era o credo neoliberal. Eles faziam... E o ajuste? E o despesa? E contratar gente? Eles pegam a pauta neoliberal e vão questionar os candidatos de esquerda. porque ele é o pensamento dominante, pessoal. E se a gente não se contrapõe a essa maré, não dá. Eu digo para vocês que a minha experiência, eu confiei que o parlamento era uma maneira de resolver. Só o parlamento, para mim, não deu. Não deu. Eu tirei essa conclusão e eu vivi lá há 26 anos, viu, pessoal? Vivi lá há 26 anos, tirei essa conclusão. E eu acho que vale a pena a gente construir uma militância nova na esquerda. Uma militância de projeto, de valores, uma militância que saiba para onde vai. Porque é o seguinte, pessoal, se a gente não polarizar dizendo para a humanidade qual é o futuro, como é que você vai chegar para um cara que está ferrado e mobilizar ele para a luta? Não vai. Ele tem que ter uma confiança, ele tem que ter uma esperança, ele tem que ter uma autoestima, ele tem que ter uma perspectiva de que outro mundo é possível. E eu cheguei a uma conclusão dramática, não foi fácil, não foi só lendo, foi sofrendo, que eu não me enquadro no capitalismo. Eu não me enquadro, não adianta. Eu não me sinto bem. E eu tive que dizer isso para o meu pai como filho mais velho, uma família de 11 irmãos, que antes de morrer ele me perguntou, ó, explica para mim, eu digo o quê? Ele dizia, você ia ser o doutor da família, inventou esse negócio de sair da universidade, disse, não, me tiraram, porque ele sabe que eu entrei na universidade. Você não queria trabalhar na roça, voltou para a roça fazer guerrilha, essa dose para o leão para mim, camponês, jornal, alfabeto. Você fica famoso e se elege deputado federal para o São Paulo e não fica rico. E vocês ganham a batalha contra o governo e elegem o Lula e você está sofrendo mensalão. Qual é o teu destino? Eu disse, olha, o meu destino é lutar, porque eu não tenho patrimônio, não tenho tido de doutor, vivo de uma aposentadoria e a única coisa que salva na minha vida é lutar por causas, por sonhos e por utopias. eu sou um militante dessas causas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Denuíno, pela brilhante palestra. Temos aqui uma inscrição já, vamos abrir três, duas, mais uma, três. Olimpo. Beleza, comandante, bom, olha só, você estava aí falando, eu estava só, aqui, pensando, repensando, por exemplo, não é isso? Eu estou, tá, beleza, melhorou? Eu estava aqui pensando, repensando, como é que se deu a ascensão do fascismo na Itália e na Alemanha. É muito semelhante. O liberalismo, está certo, é decadente do final do século XIX e do início do século XX. Antes da ascensão do Mussolini, quem havia ganho a eleição na Itália foi o Partido Socialista. Na ascensão de Hitler, o partido que estava no governo, era o Partido Socialista, Socialdemocrata, que era o partido marxista da época. Entendeu? Esses partidos não tiveram a coragem de fazer o enfrentamento com o fascismo. Os fascistas colocavam na rua, na Itália, camisas pretas, para quê? Para dar porrada nos comunistas socialistas. Na Alemanha, as S.A.s faziam o mesmo. Eu acho que nós temos um problema, que é não entender este quadro e hoje, a bem da verdade, o movimento social está bastante recuado, bastante sem força de capacidade de enfrentamento disso. Por isso, eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado porque nós estamos nessa posição de recuo. E a outra coisa, nós não estamos sendo capazes de construir uma nova utopia. que é isso que você está falando. Está certo? E aí, a gente não pode ficar só na reclamação. Eu acho que tem toda razão. Nós temos que construir isto, reconstruir a nossa capacidade de mobilização. Nós temos que reconstruir propostas que as pessoas se sintam contempladas, que elas se sintam, por exemplo, participantes dessa utopia. Agora, isso tem que ser começado, porque senão nós vamos viver essa situação. Está aqui a companheira de Maricá. Maricá, nós temos, por exemplo, um governo que construiu uma saúde primorosa. Construiu, por exemplo, está certo? O hospital, inclusive, com o nome de Che Guevara. Construiu, por exemplo, uma nova moeda para poder chegar e poder ter a ascensão dos mais pobres. construiu, por exemplo, um sistema educacional também muito bom. Deu transporte de graça. Tarifa zero. Bolsonaro ganhou a eleição lá na primeira e no segundo turno. Entendeu? Então, se te falta alguma coisa, não é só chegar e resolver a questão da barriga se, por acaso, as pessoas não têm consciência, não têm capacidade de se mobilizarem, não têm capacidade de chegar e de se organizar. É por isso que nós estamos fazendo aqui esse ciclo de debate que hoje nós vamos ganhar do Flamengo, está certo? Estamos aqui nesse pequeno evento. Então, meu camarada, estamos contigo para poder chegar e construir esse novo momento, está certo? Que depende de organização, que depende de conversa, que depende de discussão e de construção, por exemplo, de uma utopia. Ok. Vamos fazer três perguntas. Vai, Tamar. Alô, alô. Bom, Itamar, engenheiro de telecomunicações, ferroviário, por convicção, meu avô foi ferroviário, meu pai ferroviário, e eu também ferroviário. Então, nessa luta... Opa, beleza, vou continuar de novo. nessa luta que a gente vive na área de transporte urbano, na mobilidade urbana mais humana, que é um direito garantido pela Constituição, nós vemos, no nosso governo, nós deixarmos a parte de mobilidade urbana ao relento, deixar o ser humano ser deixado ao lado. O que se faz é o seguinte, é tentar, na área de transporte, utilizar o meio do financeiro para cobrar lá na ponta do usuário. Isso é uma coisa que não tem cabimento. E a gente quer falar isso para o nosso governo Lula, que está errado o sistema de transporte, nós temos que viver pela área da Constituição que é garantida pela Constituição, e a gente não consegue chegar a ele. É preciso que um prefeito do Rio de Janeiro, que é de outro partido, estraga todo o meio de transporte do Rio de Janeiro, e a gente não pode falar nada. A gente não consegue falar com o meu presidente. Entendeu? Então, essa é a forma de a gente discutir. Então, a gente tem que ter assim, mobilidade, sim, é o tarifa zero com hombridade, como fez Maricá. Por isso que se aumentou o transporte lá em termos de unidade de passageiro, aumentou cinco vezes, só em ter o tarifa zero. Então, a gente não pode abrir mão disso. É tarifa zero, sim, é a PEC 23, PEC 25 de 2023, que tem que ser feita, ela tem que ser revogada, tem que ter um sistema único de imobilidade. Nós temos que brigar por não ter mais privatização. Eu sou da área de ferrovia, fui privatizado em 1998. Então, eu sei, hoje, na pele, que privatizar é ruim para o país, que hoje a supervia está sofrendo e entregando. Não é só a supervia, mas toda a parte de ferrovia do Brasil está sendo jogada das moscas. Por que que nós não vamos fazer nada? A área de soberania nossa é o transporte, é o transporte público, mobilidade urbana, mobilidade de transporte de massa, de mercadoria, de como um todo. Essa é a nossa soberania e nós estamos abrindo mão, abrindo mão para discutir petróleo, discutir alguma coisa. O que é isso? Nós temos isso, mobilidade, isso. Nós temos a parte de energia limpa que pode fazer, por questões de soberania e estratégia no país, mudar tudo pela área de transporte, pela área de ferrovia. Nós temos que pensar nisso e precisamos de ter essa voz para nós conseguirmos falar com o nosso presidente que está tudo errado nesse país, que não pode ser entregado para outros partidos, conforme é feita a coalizão, e a gente acabar deixando esse pensado de lado e nós vamos perder se nós não fizermos isso de como você falou, bem falou, genuíno. Se nós não fizermos esse tipo de discussão de classe direta, nós vamos perder a nossa soberania pelo simples direito de ir e via. Ok, estamos lá. Jorginho. Jorginho Petrobras. Boa noite. Muito prazer, José Genuíno. O pessoal daqui do Rio sabe muito bem, até ele relembrou, Jorginho Petrobras. E eu tenho muito orgulho de ser Jorginho Petrobras, porque desde a época da ditadura, aqui no CGRJ, começou uma luta muito importante de bater de frente com a direção da Petrobras. Desde o primeiro acidente de enxova, que ele fez há poucos dias, 40 anos de luta. E antes disso, eu vou lembrar dos jornalistas, porque hoje eu queria fazer uma homenagem a uma jovem que sabia muito bem usar o jornalismo. Eu aprendi a ser muito solidário com jornalistas quando 18 jornalistas morreram, quando foram aqui para a Bacia de Campos, amando de Siriacueque e de Figueiredo, para cobrir os 500 mil barrios de petróleo. E esse simples cidadão que está aqui na frente, junto com os engenheiros, fomos lá na ABI festar solidariedade aos jornalistas em plena ditadura militar. E se tem uma coisa na minha carreira que eu tenho orgulho, é de que, antes de vir para cá, eu falei com o Fernando Ferro, que foi líder, inclusive, do PT na época do Mensalão. E esse companheiro me pediu para eu prestar uma homenagem aqui à companheira Natália Urbano, que nos deixou ontem. E eu quero prestar aqui o aula muito bem, representando a TV 247, porque o que me mobiliza, eu sou engenheiro de petróleo, mas o que me mobiliza desde Garanhuns é o coração, é o que José Genuíno falou aqui. O que eu conseguia mobilizar na Petrobras em plena ditadura militar, e muitas vezes vinha para cá pedir solidariedade aos engenheiros. Jamais eu vou me esquecer que essa casa aqui, junto com Eliomar, Jorge Bittar, Olímpio, companheiro Paulo aqui, e outros que estão aqui, do Metô, nosso companheiro também engenheiro, é o seguinte, esse sindicato aqui é revolucionário, esse sindicato aqui ajudou a CUT, esse sindicato ajudou os petroleros a fazer reunião aqui de oposição naquela salinha lá no outro lado, e conseguimos que o sindicato dos petroleros fosse uma referência aqui no Rio, ajudou a fundar a CUT, ajudou a fundar a FUP, ajudou mil lutas, ajudou o companheiro Jacob Itá, quando fez a primeira greve em Campinas e Mataripe. Então, eu queria dizer aqui que o companheiro Genuíno tem toda a razão, porque desde o governo Lula, muita gente pensava que muitos que ajudaram o PT a chegar ao poder era para ter cargo dentro da Petrobras. e muitos companheiros abriram mão dos cargos, como o companheiro Genuíno hoje está abrindo dos cargos que provavelmente oferecem. A mídia que tenta falar com ele, ele se nega, porque a mídia tentou falar comigo quando morreram os 37 de enxova, porque um mês antes, no sindicato, na ABI, eu já tinha alertado ao jornalista que poderia ter novo acidente a qualquer momento. É muito fácil ser técnico depois que o time ganha, ou quando o time perde, é muito fácil. Mas eu sou daquele que com 15 anos, meu irmão Peixe, que ele conhece, que foi o primeiro presidente do PT, estava sendo torturado e os torturadores iam lá em casa e botavam o ombro assim do meu pai, em cima de papai, como se estivesse ajudando e evitando a morte do peixe. O outro, mais velho, que era o sonho do meu pai ser os filhos doutores, foi caçado pelo 477, que não está mais vivo. Então, é em nome da companheira Natan Urban, é em nome daquelas jornalistas que são heróis, porque aqueles jornalistas iam fazer uma reportagem fajunta para dizer que a Petrobras bateu os 500 mil barris, enquanto muitos mortos e torturados eram para esconder, como deu o milagre econômico do Delfim, como deu o milagre econômico de UEC, que é um dos homens mais ricos do mundo. E eu nunca vi ninguém ir atrás dele. Mas eu não esqueço, não. Essa semana mesmo, eu quero agradecer aos sindicatos e engenheiros. Eu entrei com um processo contra a União. não foi na comissão de anistia, não, do PT, porque na comissão de anistia do PT, por incrível que pareça, não deram a minha anistia, deram a política, mas não deram a econômica. Aí, foi cair aonde? Eu recorri, porque enquanto eu tiver sangue, força e vontade para lutar contra a ditadura, eu vou lutar, porque eles não podem ficar impunes. quem torturou José Genuíno, quem botou no pau de Alara, não é um recorde da Petrobras que vai esconder essa verdade. Então, eu queria dizer aqui hoje, e eu vou pedir um minuto de silêncio, se vocês concordarem, pela nossa querida, porque aquela jovem, eu me arrepio, eu chorei. Quantas pessoas hoje choram por uma pessoa que nem conhece, só conhece pela internet, quantas pessoas foram lá no jornalista, quando morreram 18 jornalistas, para ser solidário a eles. Quantos daqui da Petrobras e aqui do sindicato, quantos foram solidários com aqueles 37 que morreram. Meu amigo, não pode esquecer isso, porque não foi só José Genuíno, José de Seu, João Roberto Peixe, que sofreram tortura na ditadura. Aqueles heróis de enxova, esses heróis jornalísticos, que só quem tem uma análise política de conjuntura, como um José Genuíno, e quem aprende com ele pode fazer essa interligação entre os jornalistas, como o companheiro Auro que está aqui, que investigou a Lava Jato, que investigou não sei o quê. Eu nunca vi os corruptos, os verdadeiros corruptos da Petrobras, que eu cito no dedo, porque eu enfrentei ele lá dentro da Petrobras. Eu não me aposentei para enfrentar ele. É o Ecke, é Joel Mendes Renó, é Sebastião Henrique Virarinho, e eu dou os nomes de todos, de todos eles. Então, eu queria só pedir isso aqui. Desculpe a emoção. desculpe a emoção, mas é isso que eu queria pedir a vocês e a todos os companheiros vítimas da ditadura. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. E aí Companheira Natália, presente! Valeu! Grande companheira! Não, não, depois! Olha! Olha, companheiros e companheiras, em primeiro lugar, eu queria dizer que as utopias, os sonhos, fazem parte de uma vida de esquerda, de socialista, que tem que resgatar essa ideia. Mesmo nos momentos de escuridão, de defensiva, a gente não pode abrir mão das nossas expectativas de futuro. O que aconteceu nesse processo que a gente viveu, principalmente com a crise das experiências socialistas, é que a esquerda recuou demais, a esquerda se domesticou, a esquerda moderou demais. Eu acho que nós temos que fazer o equilíbrio revolucionário entre reforma e ruptura, entre o imediato e o futuro. Por isso, viu, Calpeiro, que eu fiz uma espécie de análise crítica e autocrítica da minha experiência política e chego à conclusão que a vida para o revolucionário tem sentido quando ela está se fundamentada em causas, em grandes objetivos. porque, do jeito que as coisas estão aí, pessoal, vê as fotografias, as cenas televisadas, as cenas da internet sobre o que fazem com os palestinos. A gente vê o que fazem com os refugiados, a gente vê o que acontece com os moldadores de rua, inclusive essa rua que a gente passou aqui, em São Paulo nem se fala. E a gente não se revolta, aquilo que o Checo dizia muito, quando a gente vê a desgraça social e não se revolta, a gente acaba, essa omissão acaba legitimando esse tipo de coisa. Então, nós temos que ter esse espírito de indignação, de revolta. Então, para mim, isso é uma questão de princípio. Eu defendo, viu, Calpeiro, sobre a questão dos transportes, o modelo de governo da esquerda devia ser, além da institucionalidade, do diálogo com a sociedade, a gente devia criar uma espécie de consertação social, que não é aquele fórum que se reúne no palácio. Eu acho que os movimentos sociais, de caráter nacional, deviam ter uma institucionalidade que o governo dialogasse, não para chamar as pessoas para o governo, mas, periodicamente, se reunisse, não é para bater, tapa, mão nas costas, para ouvir crítica, fiscalização e posições como essa que o Calpeiro falou aqui sobre a questão dos transportes. Eu acho que a esquerda tem que inovar nessa maneira de governar. Se a gente fica governando só com base na institucionalidade, parlamento e poder judiciário, ela fica limitada. Você tem que criar uma governabilidade com a sociedade. É claro, você pode ter, periodicamente, plebiscito, mas eu estou me referindo a uma coisa mais execuível, que é o quê? Você ter um modelo de diálogo permanente com o que há de organizado na sociedade, que tivesse espectro nacional. Aí você dialoga, ouve, mas é para ouvir mesmo, estabelecer quais as autoridades do governo que tem que estar ouvindo, que tem que se reunir. Eu acho que isso é fundamental, o que eu chamo de uma governabilidade que você tensiona. O presidente da República, ele organiza a agenda estratégica e tática, porque ele é chefe de governo e chefe do executivo do Estado. Segundo, ele dialoga com as instituições do Estado. Terceiro, ele dialoga com a sociedade. Eu acho que o nosso governo está dialogando um pouco com a sociedade através de comunicação direta. O obrador, no México, se relacionava permanentemente com a população através de programa de comunicação. E, terceiro, fazer consertação com os movimentos sociais, para ouvir. Ouvir desaforo, ouvir cobrança, ouvir apoio. Não é para fazer aquelas reuniões, não, para sentar e ouvir. Eu acho que o governo devia criar esse tipo de consertação. Segundo, o Jorginho, eu aprendi uma coisa que, na minha vida, é muito importante. Eu convivi com muitos companheiros que deram a vida. Convivi com muitos companheiros que não custearam alambrado, como diz o Brizola. E eu convivi com muitos companheiros e companheiras que, na dor e nas dificuldades, vai para o pau. E eu acho que esse resgate é fundamental. A maneira mais honrosa da G8 homenagear um lutador, uma lutadora, é continuar com as bandeiras que justificaram a vida dessas pessoas. Então, eu digo isso porque faz parte da minha experiência de vida esse tipo de coisa. E, para mim, é um valor. Eu acho que essa crise que a gente está vivendo também é uma crise de valores. Por exemplo, o valor da solidariedade, o valor da memória, o valor de que a gente tem o que prezar, o valor em relação às histórias, às experiências. Foi um equívoco o governo não lembrar os 60 anos do golpe de 64. Foi um erro o governo, a dificuldade para estabelecer a comissão da anistia de mortes desaparecidos. Quer dizer, a memória, pessoal, quando a memória não ilumina o passado, quando o passado não ilumina o futuro, melhor dizendo, os sujeitos do presente ficam pontos. Porque a memória é transformadora, a memória, ela mexe com a subjetividade, com pessoas. Não é uma coisa para botar no quadro de maneira burocrática e mecânica, não é isso. E eu acho que o Brasil tem uma história de invisibilidade em relação à memória. E essa invisibilidade, ela é, no meu modo de entender, uma invisibilidade que prejudica. Na hora da gente homenagear um lutador, nós não podemos igualar os lutadores com os opressores. Vocês sabem a quem estão me referindo. Não dá. É a verdade que você tem que dizer. E esse, essa, porque veja bem, rapaz, numa crise, eu estou muito impressionado com o tamanho e a profundidade da crise. Numa crise, é fundamental que a esquerda apresente as suas credenciais. Ela não pode se esconder. Seus símbolos, suas cores, seus hinos, não pode. É claro que eu não vou sair, eu vou fazer isso democraticamente. Está certo? Não dá para a gente ficar sofrendo ameaça. Por exemplo, não dá para a gente aceitar que o Glauber seja caçado. Não dá. Porque se ele é caçado, não é o Glauber. É o mandato parlamentar dos eleitores que votaram nele. Não dá. Tem coisas que dizem, ó, não passarão. Aqui tem limite. Ou a esquerda estabelece limites, para não costear o alambrado, como dizia o Brizola. Então, meu, a gente vai se descaracterizando. E o pior, a gente começa a arranjar a desculpa da correlação de força. A correlação de força virou, virou, virou uma espécie de mantra para tudo. Não é, meu. A correlação de força é dinâmica. Você pode mudar a correlação de força, inclusive. Se você luta, se você batalha, você muda com a correlação de força. Então, eu queria participar desse momento importante, desse modelo de homenagem. Quando a esquerda faz essa homenagem, é para continuar a luta dessas pessoas que jogaram a vida, não é, companheiro? É isso aí. Ok. Companheiro, aqui. Eu faço política há 60 anos, trabalhei no PMDB 15 anos, permanentemente. E lá foi uma experiência muito boa, porque a gente se reunia. Quer dizer, uma das coisas, eu vou chutar o PT, porque a gente agora é o partido que a gente tem. Então, é autocrítica, de certa forma. A gente fazia muita reunião para tirar consenso, que a sociedade não anda, o movimento político não anda, se não souber produzir consenso. Em várias áreas, no global. Eu acho que o que nos faltou nesses 30 anos, 3 décadas, PT, é saber reunir, conversar e produzir consenso. Vou dar um exemplo. O Getúlio entregou 35 mil quilômetros de linha ferroviária. Foram acabando. Meu companheiro ferroviário, eu também fui do metrô, sou ferroviária, fui do sindicato o tempo todo. Nos tiraram totalmente os trens, acabaram com tudo, nos deixaram na mão do avião, capital americano, basicamente. No momento em que um país grande, em que a gente sai, deixa a família, vai trabalhar em outro lugar, porque a vida melhora, sai para estar, não sei o quê, nós precisamos de transporte. A nossa luta é com a América do Sul, a gente precisa visitar os nossos países, os nossos vizinhos. A gente não tem transporte, porque a gente não ganha genuíno. Quer dizer, o povo brasileiro, mesmo a classe média, não ganha para fazer uma viagem de avião a cada três meses. Eu acho que, não sei o que vocês sabem disso, não é? Para dar o mínimo do que está acontecendo. E agora eu estou muito preocupada, porque eu acho que a gente está caminhando para ser a 50ª estrela da Confederação Americana. A verdade é essa. O problema das agências reguladoras, meu caro companheiro, porque a gente é companheiro mesmo, discordando, é que ali começou o fim da era vagas. E esse foi um grande erro. As agências reguladoras tiraram o poder do Estado e dos ministérios para ajudar representantes do capital privado e financiadas por ele. Você sabe disso. Tiraram a taxa de câmbio do poder executivo, tiraram a definição de salário do poder. Quer dizer, a gente não tem mais governo. E aí, no último governo daquele cara que eu nem cito o nome, inventaram que o presidencialismo não existe mais. Eu, que trabalhei pela Constituição e você também, a gente elegeu o sistema presidencialista como sistema de preferência do eleitorado. E aí o pessoal vem me dizer, agora não existe mais, agora nós estamos em um regime de coalizão. E eu não sabia, e eu não sei até hoje como é que isso foi feito, por que foi feito, quem fez. Fizeram nas nossas costas. Quer dizer, está tudo errado. Eu estou triste porque está tudo errado. Eu não sou mais inteligente do que os outros, eu tenho muita certeza. Então, o que eu vejo, tem muita gente que está vendo. Por que ninguém fala? Por que ninguém reclama? Quer dizer, está muito difícil. A gente está perdendo tudo, não é? A gente não tem o hábito de se reunir para discutir, para debater ideia diferente. Eu, por exemplo, tenho maior respeito pela União Soviética. Tive um tio que foi do Partido Comunista, sempre foi simpático. Agora eu acho que o comunismo acabou aqui, o socialismo acabou. É uma utopia de um a outro país, de outras nações. A nossa utopia não é esta. Lamento, se eu parto para olhar o povo brasileiro, o povo brasileiro é anticomunista. A verdade é essa. Eu acho que outros países estão tentando o Estado do bem viver, a economia do bem viver. Eu acho que nós tínhamos que estudar o que está acontecendo, que é a nossa herança indígena, a nossa herança de América do Sul é um pouco por aí também. Então, eu acho que a gente precisa discutir muito. Precisa dizer coisas que as pessoas não estão de acordo, porque essas coisas existem, a gente não pode mais calar, porque o nosso futuro é muito ameaçador, muito. Agora eu peguei o livro de um companheiro, editado aqui pelo sindicato, o Marcos Henrique, que é um cara inteligentíssimo, sobre a Amazônia, e ele pensa exatamente como eu. Daqui a pouco estamos perdendo a Amazônia. O governo não está... As pessoas estão sentindo isso. Como a gente não discute, não aprofunda, a gente não explica bem. Mas nós estamos mal, muito mal. Então, a gente tem que começar tudo de novo, sinceramente. Tem que saber basicamente a história do Brasil, a história da América do Sul. Quer dizer, a Europa é outra coisa, os Estados Unidos é uma tragédia, eu tenho o horror daquele país, eu pessoalmente, e é o que está entrando aqui o tempo todo. O pessoal só imita americano. Agora não se diz mais tributação genuíno. O presidente da República, os deputados, todo mundo diz taxação. Por que é? Não são ignorantes. Existe um sistema tributário nacional. Eu sou economista, e fui da área de Estado. E esse sistema tributário tem impostos, taxas, contribuições e melhoria. Só que taxa é preço público, taxa não é imposto. Acho que você sabe disso também, que participou da Constituinte. O que existe, a palavra brasileira é tributação. Por que estão dizendo taxação? Taxation. Estão imitando os Estados Unidos, eles estão se apropriando do que é nosso, gradativamente, aos poucos e na sombra. Daqui a pouco, quando a gente vê, sem Banco Central, a gente vai virar a 51ª estrela, gente. Quer dizer, isso é o que está aí, na janela, na nossa casa. Agora, tem que ter calma para enfrentar, porque é muito duro, muito triste, para quem dedicou a vida a construir o Brasil. A gente tem que pensar no Brasil, no nosso povo. O que ele quer escutar? O que ele fala? O que ele pensa? Eu acho que a gente tem que se voltar para o Brasil, para o povo, falar de maneira que ele entenda, e ter muita calma para conter a raiva. Afinal de contas, lutamos tanto para acabar no Irajá, como diz o Carioca. Ok. Gidoro. Boa noite a todos. Eu vou, eu vou ser mais, mais curto. Eu acho que é um, é sempre bom te ouvir, Janema. Você faz uma exposição excelente. Agora, para o outro lado também, a sua exposição nos provoca. Eu sou arquiteto urbanista do Sindicato dos Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho algumas dentro das, enfim, das provocações que você levanta, nessa tua exposição, e que vem, que é uma, sim, são questões que me, que vem me tirando o sono, né, é mais no aspecto, mas assim, mais, mais pragmático, entende? Por exemplo, né, questão da esquerda. Eu acho que é uma, é, sem dúvida, quais são as causas, essa é a minha primeira, são indagações, quais são as causas que colocam, colocam não, que deixam, não sei qual seria o melhor termo, quais são as causas, né, que deixam, né, a esquerda da maneira como ela está existindo. Ou seja, por que que a esquerda está nesse patamar? Essa é uma questão, para mim, central, entende? para a gente saber como nós vamos, qual vai ser, qual vai ser o projeto, né, dessa nova esquerda, né, que você falou e que tantas pessoas falam, eu, 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 eu não sei, eu não sei como, entende? Quer dizer, eu acho que nós temos, essa discussão, eu acho fundamental. Quais foram as causas, entende? Que trouxeram a esquerda para esse patamar. Outra coisa, eu acho que, concordando um pouco com você, se eu entendi, essa, essa questão, dessa nomenclatura, né, de programas, né, eu acho que nós estamos num momento que é uma dimensão tão grande, assim, a problemática, né, que nós estamos sendo submetidos, né, deixando um pouco de lado, não, mas não tratando, porque, enfim, isso não demandaria muito tempo, essa questão ambiental, né, que surgiu agora, de uma forma, no meu entendimento, extremamente preocupante, entende? E que agravou todo esse conjunto, né, que nós estamos sendo submetidos. É a da gente estabelecer as consignas, que eu acho que já estão na Constituição, porque programa, eu acho que, eu acho que programa, a gente sempre cai naquela, numa, numa, numa situação, de, de omitir algum programa, ou então, de privilegiar alguns programas, que acabam sempre faltando. então, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha proposição, nesse momento, para, vamos dizer assim, para os parlamentares, e para nós todos, entende? É a gente trabalhar com diretrizes programáticas. E as diretrizes programáticas estão na Constituição. Porque, né, se a Constituição, ela está sendo, né, vilipendiada, né, da forma que está, eu acho que ainda, ainda tem, ainda tem, aqueles, aqueles preceitos, né, que estão ali, constituídos na convenção, que eu acho que eles dão uma dimensão, uma dimensão maior, entende? Do que a gente trabalhar com programas. Agora, a questão, a questão, a questão determinante, nessa, nesse primeiro, nesse primeiro aspecto que eu falei, né, de constituir essa nova esquerda, né, que você, que você tratou, e outras pessoas também falaram, é que nós estamos, nós temos um inimigo, que é o inimigo, que é, 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 é uma das questões maiores, entende? Que é a questão do tempo. Nós não temos, nós não temos tempo suficiente para constituir, entende? Essa nova, essa nova, nova esquerda não, que é a denominação, que é o longo, que é, como, como, quais são os, qual é, quais são, qual é a, qual é a, tua avaliação, entende, de, da, das condições que nós temos, entende, para fazer essa, essa, essa retomada de uma esquerda, entende, que não se, que não se rendeu. Essas três questões, para mim, elas são, elas são as questões da hora, numa linha mais pragmática, entende, de fazer essa retomada. companheiros, 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 depois do companheiro, o companheiro, o companheiro, como é seu nome? É, o companheiro, eu tenho que fazer com o bloco de quadro, para passar para o genuíno, e a gente encerrar, a nossa programação. Boa noite, companheiros, companheiras. Eu quero parabenizar o sindicato, por mais uma vez, trazer, esse ciclo de debate, para as nossas reflexões, e apontar os caminhos que interessam, para a construção dessa sociedade, que a gente, tanto almeja. Saudar a presença, do genuíno aqui, trazendo essa contribuição para a gente, num momento em que é premente as relações e a compreensão do que está colocado para o nosso país. A pergunta que eu faço ao genuíno, já que ele passou exatamente uma experiência das mais rupilantes, que foi dessa, tipo, Lava Jato, Mensalão, essas coisas todas, e a gente vê hoje um governo, claro, que a gente tem esses três poderes, mas quando a gente vê, por exemplo, cai o poder legislativo, executivo e judiciário, quando cai no judiciário, como aconteceu no caso da tentativa de golpe de 8 de janeiro, onde as pessoas que deveriam, inclusive, com provas, comprovadamente, constituíram crimes, não, não foi crime, até hoje fica enrolando para lá, enrolando para cá, e essas coisas não se definem. Enquanto isso, a extrema direita se organiza, entendeu? Enquanto, por exemplo, um ex-presidente que está inelegível, fica circulando o país inteiro, estimulando cada vez mais a política da extrema direita, como a gente está vendo, por exemplo, lá no sul, um candidato a prefeito que a gente viu a tragédia que construiu lá e o cara, a mídia coloca o cara em primeiro lugar. E a gente não vê, por exemplo, a questão da justiça realmente fazer justiça. Se o cara é criminoso, tem pessoas, inclusive, que construiu crimes menores e estão enjaulados. E o cara que constituiu, matou, pelo menos, 800 mil pessoas por não entrega de vacina, o cara fica circulando para lá e para cá. Só falta, até agora, ser esticado um tapete vermelho para a extrema direita passar nesse país. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente vai ter que fazer como lidar com esse tipo de situação. eu acho que o Genuíno tem uma contribuição muito grande por ter passado por isso e eu acho que é isso que eu gostaria que ele passasse para a gente aqui. Muito obrigado. Werner, é o último escrito, depois eu passo para o Genuíno, ele faz as considerações, incluindo as considerações finais. Bom, é com grande prazer que eu estou nesse sindicato e com muito prazer, Genuíno, que eu estou na sua frente. Sempre te admirei. Fui militante do PT, fui filiado ao PT e hoje eu sou da confederação do PT porque estou no PSOL, sou filiado ao PSOL. E estou muito satisfeito, mas mais ainda quando você fala em consertação social. Nós precisamos muito disso, pois nós todos sabemos do tamanho da nossa produção agrícola e todos também sabemos de quantos passam fome. E por que será que nós não temos líderes para mostrar para a sociedade que esse país tem solução? Por exemplo, falaram aqui de Maricá. Será que nós não podemos fazer propaganda de Maricá e mostrar que tem saída para o Brasil? Podemos sim, mas é preciso que a gente ombre as nossas responsabilidades. Aquilo que você chegou onde você está, você pode muito bem, muito mais ainda, levar mais para frente porque o povo não é burro, o povo não é informado, o povo é vilipendiado, o povo lhe é tirado todos os direitos e ele, quando ele tem o que comer e o que dormir, ele já se satisfeito, mas mesmo assim o Dudu tira, manda a polícia do município tirar os cobertores e o papelão para eles não dormirem. É isso, é a nossa cidade e é isso que o Dudu está prestes a ganhar a eleição e se nós não fizermos nada, ele ganha de lavagem e vai passar o trator por cima da gente. Por outro lado, falar o Cidade Argentina e da Venezuela e falamos também do Brasil, mas engraçado, nós fomos surpreendidos de que essa situação iria chegar onde está? Não, isso foi desenhando nas nossas vistas. Meu pai era ferroviário e quando eu estava com os meus 15 anos, ele falou, estou te deixando aeroporto, ferrovia, rodovia, blá, 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 e sabe o que nós temos hoje? Agências. Nosso dinheiro é feito para royalty, para virar dólares para mandar para o exterior, porque o lucro é deles. Nós só ficamos aqui com o resto, nós ficamos com os buracos do minério que foi levado para fazer montanha de minério lá no Japão. Agora, cadê os nossos engenheiros? Cadê os nossos líderes que não viram isso? Nós temos que fazer revolução com o quê? as armas. Todos aqui sabem onde estão? Não estão nas nossas mãos, não. Estão na mão do exército, da marinha e da aeronáutica. E, qualquer hora, eles miram para a nossa testa e dizem, olha, ou faz o que eu quero ou eu mato. Aconteceu com a ditadura, aconteceu com vocês, João Lino. Então, nós temos, sim, que nos unir. E, agora, eu, de novo, vou ser obrigado a falar, essa consertação social é necessária. É necessária, mas precisamos ter humildade, precisamos chegar e conversar. Sim, se é uma consertação social, vai ter que incluir o PL, porque ele faz parte, ele é maioria no Congresso. E nós temos que respeitar o Lula de ter que engolir o PL, senão o país estaria pior. Se nós não conseguíssemos eleger o Lula, hoje nós estaríamos aonde? Nós nem seríamos aceitos na ONU. Então, gente, vamos sim, vamos ter que... Esse debate, se eu pudesse fazer um pedido, tinha que ser desdobrado em vários outros itens. Nós temos que, sim, falar de economia, temos que, sim, falar de agronegócio, temos, sim, que falar de transporte, temos, sim, que falar de desnível social. E, agora, nesse espaço, eu creio que não dá. E, se for fazer esses julgamentos mais para frente, é importante que vai trazendo a consciência do povo para isto, para a nossa situação, e que tem, sim, solução. Basta que nós ombremos as nossas responsabilidades. Obrigado. Olha, companheiros e companheiras, é o seguinte, eu defendo, e falei aqui, o método político do consenso progressivo que possa construir uma frente de esquerda. Eu acho que é necessário uma frente de esquerda no plano político, no plano social, com base no consenso progressivo. Você começa a unificar naquilo que tem unidade, e depois vai avançando para criar confiança, criar legitimidade, para fazer o consenso progressivo. Porque eu acho, companheira, que o futuro é ameaçador. Porque o imperialismo americano está em decadência. Mas o império não cai por morte e morrida. Por morte e morrida, ele causa muito estrago. Se a gente não tiver noção de como fazer, por exemplo, uma integração latino-americana, através da UNAMSUR, da CELAC, e de uma parceria das Forças Armadas Brasileiras, as Forças Armadas Brasileiras, pessoal, estão subordinadas à doutrina americana. Cursos, treinamentos, e agora com a aquisição de equipamentos. Vocês viram a divergência do ministro da defesa em relação às Forças Armadas, o exército, particularmente, adquirir blindados do governo genocida de Israel. Não dá. Então, eu acho que é necessário a gente ter uma postura, vamos dizer assim, programática. Agora, esse programa, você não pode imaginar que é um documento que vai nascer de uma elaboração acadêmica. Ele tem que ser produto das lutas sociais, produto das experiências concretas. Nesse sentido, companheiro, eu acho que a esquerda, particularmente no Brasil, ela sofreu algumas derrotas muito graves. Vocês não avaliam o que significou para o PT a derrota do Mensalão e a derrota da Lava Jato. Aquilo ali atingiu, pessoal, a militância do PT. Foi barra pesada. Veja o que acontecia na feira, no vizinho, na comunidade, com as pessoas que eram humilhadas, criticadas, não era só eu e outros. Foi um processo, a democracia liberal, produto da transição. Nós tivemos uma transição por cima, que veio na Nova República, da Nova República veio no FHC, do FHC veio no Lula, ela nunca mexeu com as bases. Já que você está falando da questão da nacional, uma das grandes medidas do Fernando Henrique Cardoso foi mudar o conceito de empresa brasileira. brasileira. Porque a Constituinte dizia que a empresa brasileira era construída de maioria de capital nacional de brasileiros natos. E eles mudaram esse conceito de empresa brasileira. Qualquer empresa é brasileira. Pois é. Então, olha bem, eu acho que a gente tem que ter um programa. Uma das grandes habilidades da esquerda, hoje, é não ter um projeto de futuro que possa unificar essas ações. Eu defendo isso. Segundo, eu acho que é necessário, eu toparia, viu, companheiro, que a gente começasse discutindo algumas diretrizes gerais. Nessas diretrizes gerais, elas podem orientar uma visão mais estratégica. Você tem a estratégia e a tática. A tática é por onde você caminha. A estratégia vai dando as placas para onde você vai. Eu acho que está faltando isso. Se a gente ficar discutindo programa a cada eleição, não dá. Você tem que saber para onde caminha. Nesse sentido, eu acho que hoje nós temos que ter um programa que funda a questão social, a questão nacional, a questão democrática, a questão dos direitos com a questão ambiental, com a questão energética, com acesso à tecnologia sensível e a questão da pauta equivocadamente chamada identitária, que eu não chamo. Eu digo a pauta dos novos direitos. Eu acho que é necessário que a gente construa essas diretrizes. Em relação à esquerda, eu acho que a esquerda não morreu, como alguns tentam dizer. Eu acho que não. Se a gente anda por esse Brasil afora, tem muitas experiências de esquerda com vida, com vitalidade. o que falta é uma aglutinação, é uma articulação. Eu acho que o grande papel do PT hoje, e eu vou propor que logo após a eleição a gente abra um processo de grandes discussões no PT, chamar a militância, amigos, chamar, inclusive, um debate que envolva outros partidos de esquerda. Não dá para me falar de esquerda só com o PT. O PT não pode ter o patriotismo de ser de esquerda. Ele é de esquerda, mas ele tem que dialogar com outros partidos de esquerda, como eu já citei aqui. Eu acho isso muito importante. Para a esquerda ter vitalidade política. Porque se você não tem força, a população não vai confiar. Portanto, eu quero insistir nessa ideia da consertação social com o que está de organizado. Tem muita coisa organizada no país, tem muita coisa, roda de conversa, luta de economia solidária, agricultura familiar, experiências sindicais, experiência da luta de mulheres, experiência do povo negro, a experiência de vários grupos que estão se organizando. O que está faltando é uma articulação política que dê esse sentido. O movimento sindical, por exemplo, tem um papel importante, mas desde que ele seja politizado, porque o sindicalismo se acomodou quando o país estava crescendo, essa acomodação levou a não politizar a sindicalização, veio a porrada com a reestruturação do capitalismo e aí o sindicato corre em risco. Então, eu concordo contigo. Finalmente, pessoal, essa questão, eu estava brincando ali na sala com eles aqui, dizendo o seguinte, nós da esquerda temos que deixar de namorar com três fantasmas, a batina, a farda e a toga. Isso não faz bem. A esquerda tem que confiar que o projeto de transformação é da luta popular, é do povo. De uma certa maneira, o PT foi contaminado por um acerto àquilo que o Brizola falava, uma espécie de UDN de macacão. Porque veio a moral, o moralismo e a gente acabou levantando aquilo. A gente não colocou a questão ética e moral como consequência do enfrentamento de classe. Veja bem, a gente fez uma grande campanha pela ética na política, mas quem ganhou? Qual foi o programa que ganhou? O programa neoliberal de Fernando Henrique Cardoso quando foi eleito tendo como base o Plano Real. E a gente sabe o que significou aquelas reformas econômicas que foi a primeira grande ofensiva contra a Constituição de 88. Então, eu acho que a gente tem que confiar mais na mobilização popular, na soberania popular, na organização de base. De uma certa maneira, o PT se afastou das suas bases originárias. e eu acho que isso causou muito prejuízo. E se afastou pelo seguinte, pessoal, primeiro porque o modelo capitalista de reestruturação produtiva levou a esse afastamento das pessoas, independente do PT ter vontade ou não. Segundo, porque quando você vai para o governo, as instituições coptam, porque o poder é atraente, o poder é sedutor, e o poder te chama. Terceiro, porque você não tem uma posição de disputa. É tanto que eu defendo, a gente tem que trabalhar por dentro e por fora das instituições. Quando o PT começou, a gente tinha uma frase, é um pé na legalidade e um pé na ilegalidade, que era o período da ditadura militar. Depois a gente evoluiu. É um pé no institucional e um pé fora do institucional. Você tem que se equilibrar, porque a institucionalidade brasileira, ela é oligarquia autoritária. Pode ver o que acontece. Olha, pessoal, nós nunca vamos fazer maioria no Congresso Nacional, porque o voto não é o eleitor o voto. Quando você vota para presidente, o eleitor é um voto no Brasil inteiro, mas para deputado não. Porque tem uma fórmulazinha que vem do pacote de abril que diz, nenhum Estado pode ter menos do que oito e nenhum Estado pode ter mais do que setenta. Isso quer dizer que o eleitor não é um voto igual no Brasil inteiro. Você vota para presidente, é igual no Brasil inteiro, mas para deputado não é. Aí você mistura com orçamento, emendas individuais, emendas impositivas. Aí, meu, você tem o que os companheiros falam do parlamentarismo orçamentário. Então, é um problema isso aí. E eu estou à vontade porque quando eu era deputado eu não fazia emenda para o orçamento. Eu era contra fazer emenda para o orçamento. Eu acho que a gente tinha que mudar o orçamento às eletrizes, aos projetos, e aos programas. Emenda individual, não dá. Agora, eu acho, portanto, o poder judiciário precisa de uma ampla reforma. Eu me preocupo com a não reforma do poder judiciário. E me preocupo, companheiro, porque é o seguinte, no poder judiciário a madeira que bate no Chico bate no Francisco. Eu defendo o livre, eu defendo o direito ao livre processo de direito de defesa, ao devido processo legal, ao contraditório. Eu não posso bater palma se um adversário está sendo punido sem respeitar todos os trâmites do processo. Porque esse é um problema, no meu modo de entender. Então, eu acho que o judiciário, nós precisamos enfrentar esse debate. Agora, como você tem uma crise das instituições no plano dos três poderes, o poder judiciário sem querer assumir um protagonismo muito grande, que é o que está ocorrendo, muito grande. Então, agora, eu sou daqueles que acreditam que a legitimidade da soberania popular é o eleitor, é o cidadão, direto ou indiretamente. É daí que emerge a legitimidade. Não é através de atalhos. E, às vezes, a esquerda criou na história do Brasil alguns atalhos que prejudicou muito o seu caminho. por isso que a gente sonhava com um general legalista, a gente sonhava com um líder carismático por não confiar na força do povo, na força da auto-organização, da mobilização. O que o neoliberalismo aceita é um povo unido e organizado com capacidade política. Por isso que eles manipulam o processo eleitoral. Eu acho que, nesse sentido, a grande tarefa da esquerda, além dessas questões programáticas, é um método de construção de um trabalho de base, de formação política, de organização política para fazer uma contra-hegemonia. Quando eu falo contra-hegemonia, pessoal, veja bem, para você ganhar as pessoas, você tem que ter um conceito, um conjunto de conceitos valorativos, econômicos, sociais, políticos. Você tem que atrair as pessoas para uma perspectiva política. O capitalismo criou um conjunto de conceitos que as pessoas acreditam. Pode ter certeza. As pessoas acham que o capitalismo é eterno. Só que o mundo não é um banco. Se fosse um banco, era fácil administrar. Mas não é um banco. Tem guerra, tem luta de classe, tem conflito. E eu acho que nós temos que fazer uma espécie de elaboração de um pensamento renovador da esquerda. e eu estou muito aberto a esse tipo. Eu estou estudando, estou refletindo, estou com tempo para fazer isso, porque eu acho que é fundamental a gente investigar. Olha bem, eu resgato todas as experiências da esquerda. E eu digo aqui claramente, publicamente, se não existisse a esquerda desde 1848 com o Manifesto Comunista, o mundo estava muito pior. só. Então, eu resgato o socialismo, eu resgato a história da elaboração e, assim como eu resgato, eu tenho que analisar onde erramos para trazer a discussão do socialismo para um patamar atualizado. Agora, abrir mão, dizer que o mundo não tem mais luta de classe, acabou tudo, eu não estou nessa, não, porque a vida mostra o contrário. Não, eu sei, eu estou concordando com a tua colocação, companheira, eu estou enfatizando. Então, eu estou nesse time. Agora, eu sou, veja bem, eu sou militante de ideias, estou no PT, acho que o PT é uma experiência que tem virtudes e tem muitos problemas, está certo? Eu acho que o governo Lula é a melhor possibilidade que nós temos nesse momento. se ele fracassar, o que vai fracassar é sair de baixo. Agora, a melhor maneira de defender o governo Lula é, não é só fazer isso, é conversar, cobrar, sugerir, dialogar para que ele busque quais os caminhos que para somar. Simplesmente bater palma não dá. Então, eu costumo dizer que eu faço, meu apoio é crítico, está certo? Eu fui deputado muito tempo, presidente do PT, respeito muito a personalidade política do Lula, e tenho liberdade para dizer essas coisas que eu estou dizendo aqui com vocês. Para mim, é uma maneira de eu viver. E, repito, para vocês, eu não tenho, quando meu pai faleceu de sola, meu pai, eu não tenho patrimônio, eu moro na mesma casa desde 84, eu não tenho tido de doutor, nem quero, e eu quero viver como protagonista de ideais. Isso você vai, eu disse para ele, você vai sempre ter comigo. Onde ele estiver, ele vai sempre imaginar isso, porque é o sentido da minha vida. O sentido da minha vida na prisão, nas guerrilhas, na clarecidade, mensalão, que não foi brincadeira. O isolado sabe o que significou a gente ser massacrado, porque a tortura na ditadura começa no corpo e chega na alma. No mensalão, ela começava na alma e chegava no corpo, não é, pessoal? Então, eu queria dizer para vocês que eu me abri nesse debate aqui sobre a direita, eu acho que a esquerda tem uma responsabilidade muito grande de ser uma alternativa, e eu estou nessa luta para construir uma alternativa de esquerda na disputa que nós estamos vivendo agora, na disputa que nós vamos viver, que é mais estratégica ainda em 2026. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado, Genuíno. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. E, a gente, tínhamos 30 pessoas aqui, estão encerrados os trabalhos.